Uma olhada no passe de batalha novo. Estamos no Ato 3. Episódio 3, Ato 3. É isso. Tá, vamos lá. Vamos de skin por skin, tá, galera? Eu tô esperançoso pra esse passe aqui, tá, galera? Porque o passe anterior, eu não fui muito fã das skins, não. E esse aqui, pelo que eu tô vendo, tô achando mais elaborado as skins, viu, mano? E é o que eu falo sempre. Por milzinho, pra quem joga Valorante direto, por mil pontos aqui, que custa, se eu não me engano, 30 reais, não é isso? 30 reais, você compra esse passe e você vai ter 50 níveis pra você upar aqui. Vai ser uma parada legal, que você vai jogando e vai ganhando, vai jogando e vai ganhando, né? Cria um objetivozinho pra você. Você ganha bastante Radianite Points, que vale muito a pena, porque é muito caro. Que serve pra você upar suas armas, né? Vamos lá. Classic, asas douradas. Tá bonito. Vocês sabem que eu sou... Essa junção de cores preto com dourado é o meu ponto fraco. Achei bonita. Porém, eu tenho muita Classic, pô. Muita. Mas esse aqui tá bonito, tá bem mais bonito que o do outro passe, mano. Aí temos um pingente, o chaveiro Gênesis. Que eu tô reparando que eles tão dando uma moralzinha pra Astra. Isso aqui tem muito cara de coisa da Astra, velho. Muito. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Astra, qual que é o pingente da Astra? É. Aí temos Radianite Points. Temos um card das asas douradas. Caramba, mano. Olha isso aqui, velho. Essa Bulldog tá muito louca, mano. Só eu que gostei? Aí temos o card. Aço Kodiak. Kodiak? Kodiak Steel? É a marca. É a marca. Pode crer. É a marca da faquinha padrão do jogo, velho. Aí temos um título implacável. Vamos pro nível 2 aqui. A Sage bolada que comer a pizza dela. É isso? Nossa, a pizza? A pizza é o nome do Garoso, mano. É o Volcano. É o cara que desenhou os mapas do Valorant. A pizza marca... A pizza Garoso. Comeram a pizza da Sage, velho. Tadinha. Ó o gatinho voando na vassoura. Temos mais Radianite Points. Um cardzinho da Sage... É a Sage? É a Sage bruxa e o homenzão de orelha de gatinho, velho. Opa, colei aqui sem querer. Aí temos a coleção Aero. Essa aqui é aquela... Só vai, né? Empurraram com a barriga e passou. Né? O pingentinho que tem em todo o episódio. Vamos aqui pro 3. O homenzão fazendo crochê no polvo. Lembra do polvo, né, galera? Já mostrei pra vocês o que é a conexão do polvo com o homem. Eu não sei qual é a conexão, mas tem alguma. Porque o chaveiro dele tem uma... O chaveiro dele não. O chaveiro do passe antigo, antigo. Os dois passos atrás. Tem uma interação com a ghost do homem. Que você ganha no contrato dele. E ele tá aqui de novo fazendo crochêzinho de polvo. O que que significa isso? Não sei. Mas tem alguma coisa. O presinho da reina mandando beijinho. Mais Radianite Points. Um chaveirinho do gatinho. Caralho, tá muito bonitinho. Olha. Asas douradas. A Ares. Bem bonitona. Temos Radianite Points. Título assombrado. Aliás, aí. Na moral. Os caras tiraram onda de... Botar esse pacote aqui no... No episódio, hein, mano. Normalmente ele bota umas paradas no passe. Que é tipo assim... Bem meia boca, tá ligado? Esse aqui é um skin elaborado. Ó, o bagulho tá mexendo aqui, ó. 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 Tá mexendo, né? Ó. Gostei, mano. Cara, sabe o que deve ter acontecido aqui? Eles fizeram um pacote de skins pra lançar junto com a Astra. Aí, sei lá. Não passou. A galera não gostou muito. É, não. Então cancela. Segura ele aí. Aí soltaram agora junto com o passe. Porque realmente o passe antigo não tava com os skins top, né, mano? Agora eles meteram. Gostei. Cardzinho do Chamber. Temos um sprayzinho de fogo. Aí, ó. Guardia Aero. A gente vai ver as variações, tá, galera? Depois a gente vem aqui na coleção e a gente vai ver as variações. Ah, o sprayzinho Carniceiro. Carniceiro? O que é um Carniceiro? Isso aqui é uma gaivota, pô. O que é isso aqui? Ah, spray do bolinho. Radianite Points. Fogo no parquinho. Olha, o foguinho tá mexendo, galera. Olha isso. Olha lá. O Yoro triste, que é o jeito que ele... Ele está no momento. Conseguiram representar bem a situação atual do Yoro. Triste. Ninguém pica ele. Só pica ele pra fazer zoeira, né? Na hora que você quer sacanear um jogo, você vai e pica ele. Então ele tá boladão. Tá ligado? Tá boladão. Operator Genesys. Car... Mano. Pra quem joga de Astra, isso aqui é o auge, né, mano? Pra quem joga de Astra, isso aqui é o sonho, mano. É o sonho. Sério mesmo. Bem provável que eu vou dar uma brincada com ela. Tá. É um card Kingdom fragmentada, que é na Fracture ali, né? Mais Radianite Points. Importantíssimo. Temos a Sky querendo comprar skin. Ficou doida com os skins novos que saíram e ela quer comprar. É isso que eu faço sempre quando vem a atualização do Valorant. Temos mais Radianite Points. A Astra feliz. Muito feliz que fizeram um pacote de skin dela, mano. Ah, e tão falando que é o MW aqui, né, guys? Eu não lembro dessa play do MW. Mas tão falando que é o MW. Falaram que o meme é isso. Que é uma homenagem ao MW. Eu não sei. Temos aqui a Judge Asas Douradas. Bem classe, né? Classuda essa arma. Aí, ó. Pingentezinho. É a bengala dos caras velhos. Aí, estamos chegando. Estamos chegando no spoiler da próxima atualização. Ó, card Gênese. Aquela pacote de skin, né? Que tá aqui o principal pacote de skin. Radianite Points. De boa na lagoa. Um pingentezinho do mapa Breeze. Tem um sprayzinho. Que a Bucky não vale. Temos a Bucky Gênese. Bem bonita. Toma Radianite Points. Título afundado. Spray Asas Douradas. Não é uma homenagemzinha. Não é uma homenagem, não. É comemoração de Natal. Botou uma botinha aí. Card da Viper. Muito bonito esse card. Achei animal esse aqui. Mano, eu queria muito uns posters desse assim, grandão, tá ligado? Tipo, eu vou botar aqui na parede. Essas porra, porra. Muito louco, velho. Mais Radianite. Temos a Ghost Asas Douradas. Bem bonita também. Spray da planta a planta. Entendi. É uma spike com planta pra você plantar a planta. Interessante. Mais Radianite Points. Aí agora. 42. É o 42? Isso aqui não é spoiler, mano. É só o Natal da Astra com o Breach e tal. Beleza. 43. Spray aumenta o som. Aquela barraquinha lá na brise. Trevor Entendedor. Temos uma Phantom Aero, que a gente já vai ver a variação dela ali, né? Que tem umas variações de cor. Temos o Chaveiro Foca em Mim. Spray Contagem Regressiva pro Ano Novo. Ué, não vai ter spoiler, mano? Pingente do Peru de Natal. Temos Brimstone. O Brimstone magrinho. O Brimstone deu uma secada aqui, viu, mano? Muito louco esse card, hein, velho? Aí temos Radianite Points. E temos a faca Arco Gênese. Oh! Calma aí. Vamos terminar aqui. Frenzy Aero. Card Eletrizante. Isso aqui é novidade, hein? Isso aqui a gente não sabe o que é, não. Cadê o card com o spoiler, mano? Aí temos a lixeirinha de fogo dourada no epílogo. Mais Radianite Points. E o homenzão tricotando o polvo dourado. Galera, qual que é o número do card que é o spoiler? É o 48? É esse aqui? Só pode ser esse, porque todos os passes... Eu lembro que era tipo assim, 42, tá ligado? Só pode ser o último agora, né? Só pode ser esse aqui o spoiler. Porque todas as outras paradas que a gente passou, não tem nada que a gente não conheça. Então, tipo, deduzo eu que o card spoiler só pode ser esse. Agora, o que isso significa? Esse aqui realmente eu tô passando longe. Não sei nem se é mapa. Não sei se é agente, mano. Variação da Aero. Essa é a padrão. Temos a variação branco com rosa. A variação prata com roxo. Tá bem louco. E uma branco com verde. Maneiro. Aí temos a Phantom. É... Buck eu sei que tem. Tem essa aqui. Ah, a Gênese. Não tem variação essa aqui, galera. É padrãozona, tá? O kit de Gênese não tem variação. Ah, ela aqui, ó. Perdão. Tá aí a primeira. Segunda variação. Prata com roxo. Tem um prata com verde. Legal. Ó, vou falar pra vocês. A minha aval. A minha aval desse passe. Esse pá é um dos melhores, mano. Esse pá, esse passe aqui é um dos melhores, mano. Veio presente de Natal aí pra galera. O pacote Gênese eu achei fantástico. Muito bem elaborado pra uma skin que vem no passe. Aí os asas douradas também. Pô, esse preto com dourado, asas douradas. Achei muito massa também. E esse kitzinho aero, né? Pô, vem uma Phantom. Vem uma Spectre. Muito bonitinho também. Dá pra você escolher quatro combinações de cores diferentes. Bem top, mano. Se bobear, um dos melhores passes, cara. Um dos melhores passes. E como é que eu vejo, pra terminar, como é que eu vejo a Sheriff lá? Como é que pega a Sheriff? A Arcana. Cadê ela aqui, ó? Olha ela aí, ó. Que maneiro, mano. Eu adoro essas paradas diferentonas, pô. Me amarro nessas paradas diferentes, ó. Olha lá. Mano, eles aprenderam algum macete pra mudar a textura, velho. Eu tô sentindo que essa textura tá cartunizada. Lembra muito essa daqui, pô. Essa aqui tá bem mais cartunizada, tá ligado? Mas eles aprenderam algum efeito que eles tão usando direto. Eles usaram no pingente, usaram nessa Sheriff Arcana. E nesse pacote novo aqui. Certeza que eles aprenderam algum efeitinho que eles tão viciados em querer usar. E vai botar, vai botar ali, botar aqui, botar lá. É isso, guys. Somelie diz que aprova o novo passe. Inclusive, digo que é um dos melhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.